Olha, gente, a boiada tá solta em Guarapari. Cadê as imagens? Vamos ver. Olha aí, gente, é muito gente. Isso é a orla de Guarapari? Pois é, essa cena inusitada, Bruna. Chamou a atenção dos moradores do bairro Muxaba, tá? O que é isso? Mas pra chegar lá perto é só um passinho. É, perto mesmo. Os animais, gente, eles estavam circulando pela rua tranquilamente. Ninguém sabe da onde essa boiada aí saiu, tá? Essa cena foi registrada no início da noite de ontem e a suspeita é que eles tenham fugido de uma fazenda distante da área urbana. Mas a gente sabe, gente, que animal na pista, a suspeita de causar acidente é muito grande. Tem um risco grande mesmo. Como que tanto animal foge de uma propriedade? São muitos, né? São boas e vacas, de repente, junto misturado ali. É muito. Tem uns que são filhotes, é muito mesmo. A prefeitura foi comunicada e a gente lembra que tem multa pra quem deixa animal solto em via pública. Agora, multa é pouco pra o que esses animais podem causar, né? Com certeza. Gente, impressionante essa imagem. Guarapari. Guarapari. Tchau.